Falta pouco para o Enem, e isso significa que não é hora de desistir. Você está pertinho de conquistar a aprovação. Como o Enem Action tem certeza disso? Vamos te dar a chance de treinar seus conhecimentos e saber tudo o que precisa para chegar à redação nota 1000. Anota na agenda que dia 6 de novembro tem nosso simuladão virtual com direito a prêmios e bolsas de graduação. Depois disso, dia 14 de novembro, é hora de tirar todas as dúvidas sobre redação com o nosso time. Tudo isso é gratuito! Você não vai deixar passar essa última chance, né? As inscrições vão acontecer no www.simuladão-do-enem.com.br. Garanta sua vaga!